Música Gente, olha, a Rosi me mandou uma mensagem que eu achei bem interessante, ela escreveu assim William, eu estou começando na lei da atração tem dois meses, bonitinha a mensagem dela, quer ver ó William, estou começando na lei da atração tem dois meses, estou empenhada e acredito muito no poder do meu despertar Eu gostaria de saber quais as situações que vão indicar que meu subconsciente está sendo renovado Criando assim uma assinatura nova, vou explicar hoje pra vocês nesse vídeo aqui Você vai ver nesse podcast de hoje que eu vou explicar exatamente sobre isso Quando ela diz assim, como vê a minha assinatura mudar, ela já fez o poder da quintessência Lá eu explico sobre a assinatura energética, lá eu conto que tudo aquilo que nós pensamos e sentimos Produz em torno do nosso corpo uma energia Essa energia eu chamo de assinatura energética, porque é como se fosse uma assinatura mesmo Dessas que a gente tem no cartório, que a gente vai lá e reconhece a assinatura, né Então essa assinatura faz com que a gente seja reconhecido Imagina então como o universo nos reconhece O universo reconhece a nossa energia, a nossa assinatura energética Então é nesses momentos que a gente começa a trabalhar o nosso pensamento E quando ela pergunta assim, quando eu vou saber que o meu subconsciente já alterou? Pelos seus resultados Então, Rose, se você quiser ver se o seu subconsciente já mudou, comece a prestar atenção nos seus resultados Você vai começar a atrair gente bem bacana pra você, porque se antes você estava em tranqueira Vem gente bacana, vem oportunidades, ideias criativas, ideias que você faz dinheiro São ideias bem legais, ideias que você vai desenvolvendo Isso tem que ser muito, muito pé no chão Quando você diz assim, estou já praticando a lei da atração há dois meses Não, é o contrário Você está desperta há dois meses, mas a lei da atração está funcionando desde quando você nasceu A lei da atração é como a lei da gravidade que está funcionando Pra gente, sem a gente saber acreditar É que até agora você estava adormecida A partir de agora, quando você encontrou o podcast do William Sanchez Leu sobre a lei da atração, fez o poder da quintessência Você despertou, ó, despertar Você está desperta Então você acorda Então quando você acorda, você começa a ver as coisas Muitas pessoas estão adormecidas Algumas pessoas só existem, como dizia o Oscar Wilde, né? Ele só dizia, a maioria das pessoas apenas existe Uma pequena porcentagem só que vive Porque o despertar, gente, não é pra todo mundo Tem gente que nesse momento está vivendo um período da vida em que está adormecido Você pode ver que às vezes você manda o meu podcast pra alguém Você fala pra alguém desse conteúdo bem legal que você descobriu E a pessoa fala assim, ah, isso aí é bobagem Isso aí não funciona não, isso aí não é pra mim, né? O que que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, essa pessoa não despertou Então ela não consegue ver, né? Quando a pessoa não consegue ver Ela não vai enxergar aquilo tudo É quando você quer muito uma coisa que você passa a ver Você passou a ver porque você despertou pra aquele momento Que você estava vivenciando ali, né? Então, o mais importante é isso É que você saiba que o impossível É apenas a opinião de quem não conseguiu Às vezes a gente fala assim Ah, tal coisa é impossível pra mim É impossível porque alguém não conseguiu Chegou aqui e falou pra você Ah, isso aqui é impossível Isso aqui não vai dar Isso aqui não vai dar não Eu vou dar uma afirmação Hoje, se vocês gostaram da afirmação mágica de poder dessa semana Vocês precisam Quem perdeu o podcast de segunda, terça, quarta e quinta Precisa assistir Ouvir Tá no Spotify Tá no Deezer Tá no canal do William Sancho no YouTube E tem várias maneiras de você poder aprender Seja lavando uma louça Seja a hora do banho Correndo na esteira Seja caminhando Ou simplesmente você deita e fala Vou ouvir o que o William teve lá Dez minutos Um pouquinho mais de dez minutos Pra gente poder E eu vou direto ao ponto Ao assunto Então é bem rápido mesmo pra gente estudar Então essas pílulas diárias que a gente tem Vai fazendo com que a sua mente vá se abrindo E muitas pessoas não estão com a mente aberta Tá com a mente fechada Né Você é a única pessoa que sabe Como você tá se sentindo Você, se você não tiver clareza do seu estado emocional agora Você simplesmente pode confiar Que ninguém vai te dar atenção Ninguém vai chegar pra você Porque as pessoas estão no automático Elas vão falar Tá tudo bem O outro responde Tudo bom Tudo bem Tudo bom Tudo bem Ninguém responde Porcaria nenhuma Você vai falar Tudo bem O outro Tudo bom Não falou nada Não disse absolutamente nada Então ninguém de verdade tá interessado em você Agora você tem que dizer Como eu estou me sentindo Você pode parar E fazer essa pergunta pra você agora Várias vezes ao dia Como eu estou me sentindo Como que isso vai me ajudar A ter mais consciência dos meus sentimentos Lembra que eu falei essa semana A gente tem mais de 60 mil pensamentos por dia Impossível prestar atenção em todos Impossível Mas é possível prestar atenção No sentimento Na emoção que produz Os seus pensamentos determinam a sua frequência E os seus sentimentos lhe dizem imediatamente qual é Então Eu não consigo agora A olho nu Ver a minha assinatura energética Ver a energia que tá em volta de mim Mas os meus sentimentos vão me dar um caminho pra isso É claro que a gente tem uma fotografia Que eu explico no Poder da Quintessência Gente, aliás, começa segunda-feira agora Eu tô super empolgado Porque segunda-feira agora Começa o Poder da Quintessência Um treinamento incrível Que tem um link aqui pra você se inscrever Tá na descrição do YouTube Tá na descrição do Spotify Procura Ou entra nas minhas redes sociais Entra no meu site WilliamSanches.com WilliamSanches.com Digitou Lá vai ter pra você se inscrever gratuitamente Pro Poder da Quintessência Eu dou cinco aulas gratuitas Pra você poder fazer o Poder da Quintessência, tá? Então os seus pensamentos vão determinar a sua frequência Agora, tem uma máquina Que chama-se Fotografia Kirlian Que foi desenvolvida por Semyon Kirlian Que ele conseguiu fotografar a energia que tá em volta do corpo Então essa energia que tá em volta do nosso corpo Essa assinatura energética Ela está nos conectando com todo o resto que tá no mundo, gente Então se você quer prosperar Se você quer avançar Se você quer ter bens materiais A sua assinatura energética tem que estar conectada a isso Seja saúde Seja voltar pro ex Seja atrair dinheiro A tua assinatura energética tem que ser compatível Eu vou com uma energia pro mundo O mundo tem uma energia Eu preciso fazer um colapso positivo Eu preciso conectar com essa energia Senão eu vou ficar sempre do mesmo jeito Patinando no mesmo lugar Aí começam a repetir padrões na sua vida Sabe aquela coisa que deu errado Você ficou triste Daqui um tempo acontece de novo Isso é o repetir padrão Porque você não reprogramou a tua energia Então os seus pensamentos Vou falar de novo Determinam a sua frequência Os seus sentimentos lhe dizem imediatamente qual ela é Quando você tá se sentindo mal Você está sintonizado na frequência que atrai coisas ruins A lei da atração deve obrigatoriamente responder Transmitindo de volta mais imagens de coisas ruins Que farão você se sentir mal Então olha que interessante A lei da atração Ela fica na frequência do pensamento Então os meus pensamentos eles determinam a frequência Então os meus sentimentos eles dizem imediatamente qual é essa frequência Então quando eu tô me sentindo mal Eu vejo mais daquilo E olha uma coisa que eu vou contar pra você Que eu não contei pra ninguém Quando você vê Você acredita Por acreditar você replica Por replicar você tem o resultado E por ter o resultado você vê e acredita mais Então você fica num ciclo negativo Num ciclo de negatividade Horroroso Trazendo coisa que você não quer mais Tem coisa que você não quer mais na tua vida E você tá aí patinando Não porque eu quero Porque eu vou Porque eu vou acontecer Não porque agora vai dar certo Porque esse ano vai mudar Porque piriri paroró Você não vê que você não mudou o teu padrão Então quando a Rosa me pergunta Como eu vou saber Eu tô praticando aos dois meses a lei da atração Que eu te conheci Como eu vou saber se realmente eu estou praticando certo Estou fazendo certo É exatamente você observar os seus resultados Se você estiver repetindo o padrão Você tá repetindo a sua energia A tua frequência Como que eu vou mudar isso William A raiz é no sentimento Se eu vou colocar uma semente de manga Não é nem semente É um caroço né Um caroço de manga Vai nascer um pé de manga Se eu lançar semente de morango Vai nascer morango Se eu lançar uma semente de pêssego Vai lançar um carocinho lá De pêssego na terra Vai lançar Vai sair o pêssego Abacate Caroço Gente abacate é caroço É semente É caroço né Escreve aqui pra mim Caroço Semente Quem leu o comentário hoje Não vai entender nada Só eu e você Que vão me entender Então jogou lá Vai nascer Agora não adianta Eu querer lançar um tipo de semente E colher uma outra coisa Isso é bíblico Né A semente que você lança Você vai colher Jesus falava isso Pras pessoas né Jesus ensinava isso Aquilo que você lançava Você vai colher Aquilo que você lançou Aquilo volta pra você Então a lei de ação é reação Se você quer bens materiais Você tem que plantar De acordo E onde a gente planta Na semente Da nossa mente A nossa mente É um jardim fértil Onde eu jogo Sementes No consciente Desce pro subconsciente E vai germinar Se eu lançar Sementes de escassez Mais nela Eu vou ficar Por isso O nosso grande vilão É a escassez Eu não quero ninguém Mais aqui na escassez O que eu tô aqui Empenhado 100% É te ajudar A mudar de vida Eu vou dar uma afirmação Agora de poder Um mantra Pra você usar É o mantra de riqueza O mantra de riqueza Eu escolhi hoje A gente fazer Um mantra de riqueza Pra gente já reprogramar A assinatura energética Já mudar o pensamento E já trazer Uma ideia nova pra nós A gente vai fazer isso Pra nossa vida A partir de agora Então se concentra Enquanto eu vou dar A afirmação mágica De poder Enquanto eu vou dar Essa afirmação mágica De poder Sabe o que você vai fazer agora? Você vai se inscrever Aqui nesse canal Então se inscreve Aqui no meu canal Vê se você faz parte Dessa comunidade Porque aqui nós somos Uma grande família Somos uma comunidade Todo mundo aqui Tá pra evoluir Pra crescer Pra melhorar de vida Estamos aqui pra evoluir Pra crescer Pra melhorar de vida Então se inscreve Aqui no canal E pega aqui na descrição Também O link pra você Poder entrar Na maratona Do poder Da quintessence Começa agora Segunda-feira Tá bom? O mantra é assim Estou dedicado A atrair riqueza Essa é a primeira frase Do mantra Estou dedicado A atrair riqueza Eu estou confiante Que o melhor Está vindo Eu sou uma pessoa Abundante Eu sou um imã Forte E cheio De poder Para o dinheiro Eu sou uma pessoa Que atrai Riqueza Eu gosto De ser Rico Comenta aqui pra mim Eu gosto De ser rico Eu vou saber Que você chegou Até aqui Se inscreve no canal E te encontro Segunda-feira No poder Da quintessence É claro Segunda-feira Tem mais podcast